. O Switch está descendo a leia nos copyrights. Ponto a osso Lembrando também que Tem a loja do canal, tá? A exclamação loja aí, ó Tem vários gamezinhos Várias chaves de games lá E algumas outras coisas lá Só assistir a live aí que vocês trocam por pontos Ué, por que que não... Não marcou? Ah, marcou sim É... É isso aí Ah é, lembrei Não, ali é... Ali não pode Tem um barquinho Tudo acumula ponto Subforma ponto Em dobro E você consegue trocar por produtos lá na lojinha, tá? Tem bastante aqui de gamezinhos lá que eu recebo Então eu coloco lá pra vocês Caralho, é pesado isso aí, ó Caralho, do nada E começa a tocar um somzinho, ó Marra cabra Cadê a motoca? Cadê as motoca desse lugar? andeu Caralho Não quero roubar carro . . . . . . . Olha a luzinha a pé Passei atrás de você O que é isso aqui? Então é isso aí É isso aí que eu falei Sobre Ai, desculpa Ah, não posso fobar ninguém mais? Ah, eu já te vi da internet Eu acho Puta que pariu, isso é nojento Não, não, escuta Se acalme Apenas se acalme Não, tá bom Tá bom Dá pra recrutar qualquer pessoa Ah, não, não é qualquer pessoa Não, não É, se eu acho É Tô ligado Mas não Ô, meu pai Isso vai ficar na temporada Para, menina, de sempre achar aqui com você Perseguição Ah, não acredito Arrombado Ah, tá, beleza Cara, o mapa é grande hein Meu papai Verificando Tudo bem Pode ir, anda Oh, foi, amor Porra Parece que Albion tomou controle da delegacia Da polícia como um todo Mas nada tema Se os capagas privatizados não atenderem a sua expectativa É só buscar a concorrência Eu não morro de amores pela polícia Mas menos ainda pela Albion Hum Fazer o que? Não se preocupe A única diferença é o uniforme As armas de assalto E o fato de a motivação ser o lucro e não o serviço público Agora vamos as informações do robô aranha Tá, então eu tenho que jogar um robô aranha ali Conseguiu abrir aqui? Conseguiu abrir aqui? É, bich É... É, bich Não, fecha não Abre aí, ô Opa Ae, querido Ai, caralho, sério? Alguém dá um jeito na aranha Ah, que inferno! Vamos procurar! Drone, realizar busca Puta, vai boiar aqui pra mim Cuidado! Cuidado! Nada aqui A área tá limpa, proceda Eu vou ver isso, com certeza E aí, John, como é que você tá, meu irmão? Boa noite Como é que você tá, meu querido? Tá tranquilo? Ah, sério, velho? Parem aquela aranha, bloqueiem ela Alguém na área está controlando aquele robô aranha Encontrem Nada aqui Redirecionando Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Oh, foi mal Tudo bem também, mano Oh, que mentira o cara conseguir me ver lá Tudo limpo, eu vou tentar ir em outro lugar Que caralho aquilo ali Nada aqui Nada aqui Redirecionando Pai A vizinha central É o quê? É o quê? Hã? O que é que eu não consegui, mano? Pode ir a putega Primeiro que eu preciso da aranha, né? Eu preciso ir pra aranha Vamos lá, de novo Acho que tá fechado Só por cima E aí, John Tá curtindo o Watch Dogs 2? Watch Dogs 2, Watch Dogs 3 Fechei aí fora Caralho, tem uma porrada de gente aqui, velho Ah, tô sem bateria? Isso aí Vamos ver se consigo ativar alguma outra armadilha por aqui, mano Tchau 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 Já me perdi, não sei onde tá minha aranha Caralho, o bagulho é lotado, hein, mano Aqui Não deve ter ido longe, encontrem Drone, vasculhe cada centímetro Por quê? Me acharam, será? O que foi isso? Que vontade Tudo limpo Eu vou tentar em outro lugar Limpo Ele escapou Merda Aie Caralho Oh, tá muito bom esse jogo aqui, velho Tá, onde que eu tenho que ir, eu tenho que ir pra lá, né É Aie 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 Boa Pegar alguma coisa Porra quase Agora eu tenho que ir para o outro lado Eu vou para lá agora Quem está aí? Sai daqui cara Vai Vai Que droga velho Fudeu Ah Manu Vocês são muito chatos velho Que merda Ah Estava quase lá mano Ixi Eu tenho que esperar Inferno Ninguém aqui Procurando em outro lugar Tudo livre por aqui Seguindo adiante Banei com ele Não pode deixar aqui na frente Tá quase lá mano Porra que sacanagem Aqui não dá para entrar né Disso aqui não dá para entrar né O que é isso? Tá Não dá pra passar por baixo do caminhão Acho que eu tenho que subir Ah, tá Tem a flechinha ali Eita, caralho Tem um cara ali, velho Tá Tá, tamo bem Eu não tinha me ligado que eu tinha que subir o outro objetivo Acho que é aqui dentro Opa, pra que que eu abri aquela porta ali? Eita Ué Ah, sério, mano? Vou ter que descer Putz, eu vou ter que fazer de novo Aquele que eu tinha feito Aquele que eu tinha feito, mano Tá que me pariu Caralho Caralho, tá embaçado, hein, mano Ó, tem que esperar um tempo Peraí, já vou entrar atirando essa porra Já, já Legal Vou tentar ficar na sortina Sai, a minha Agora Agora Eu vou ter que Tem uma lupa atirando Ai ouviu? Como é que o cara me ouviu atirando? O suspeito estava aqui um minuto atrás A primeira a chegar ao local e levar notícia até você Não pratique nenhum tipo de armação Caso mudar uma alfa poderá te investigar Lembre-se de praticar atitudes responsáveis GBP, a primeira a chegar ao local e levar notícia até você Suspeito nas redondezas, então? Agli, esse é o tal robô-aranha? De acordo com o número de série, é compatível com a peça de robô-aranha que encontramos no local do atentado à toa Consegue descobrir quem usou ele? Leve o robô-aranha para fora da sala Preciso de uma conexão direta para revelar as informações do coleguinha bipartido Molezinha, deixa comigo Calma aí, irmão Calma aí, irmão Calma aí, irmão Calma aí Calma aí Caramba! Caramba! Caramba... Hehehe lindo! Meu Deus Eu to sozinho nessa Mais alguém hein? Caralho Abre essa porra É ali ó Como é que eu chego ali mano? Aquela abertura ali parece um bom ponto de saída Mesmo quebrado e sem algumas pernas O robô aranha consegue pular e rastejar pela ventilação É uma boa maneira de invadir a delegacia sem ser percebido hein? Puta ele pula é uma bosta Não pula É uma parte do sistema de detonação remota do parlamento Se a polícia ou melhor a Albion realmente investigasse isso Saberia que não é coisa do DedSec Tá Tá Tem que chegar ali? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tá Tá Ah não aranha Filha da mãe Vamos lá aranha, vamos lá Força aranha Ah mano, ela não Puta que pariu Tem tempo? Puta, tem tempo essa merda A galera pula alto pra caramba aqui Ali ela não consegue pular Filha da égua Ae porra Puta que pariu, mas que lado que é agora Pra lá Que merda, olha só todo esse lixo Você vai ter que pular por cima dele Pra alcançar o próximo duto de ventilação Tá aqui Não, porra Caralho Caralho, tá parecendo o jogo de Super Mario Caralho, tá parecendo o jogo de Super Mario Ae Ae Caralho 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 Que rola Caralho da desgraça. Não era só quebrar a porra. Mano, a aranha deu poder de derrubar um cara mas não deu poder de quebrar um vidro. Cara, até agora não bugou nada não, fã. Falar a verdade de você, eu tô gostando bastante, mano. Pra mim aqui tá rodando bem lisinho, velho. Pra mim tá bem lisinho, cara. O gráfico tá... Cara, essa aranha, filha da p***. Até agora não bugou nada. Tá quase lá. Atravessa esse último duto de ventilação e você deve encontrar uma saída de abertura acima. Pessoal, eu acho que não ficou muito... Muito fã da história, eu acho. Tem que parar, agora eu tenho que sair daqui? escaneando o robô-aranha pra acessar o HD interno. Enquanto eu analiso os dados, você devia dar um sumiço. Ou talvez você prefira ficar aí e explicar pra essa nova polícia privatizada e fortemente armada o motivo de ter invadido a delegacia. Ah, tá. O fragmento do robô-aranha que você encontrou tem um módulo de GPS via satélite que ficou enviando a posição dele pra uma estação específica. Um local secreto? Que foda! O que a gente tá esperando? Bora! Estou me enviando as coordenadas da estação. Cara, o... o... fã... A palavra é a psicotógrafa que eu tô achando bem... bem feito, cara. Eu não... eu não tô achando zoado não, mano. É que é assim, tem um pessoal reclamando porque eu acho que ele demanda muito de um hardware bom, cara. eu acho que por isso que o pessoal tá tá reclamando de de gráfico, tá ligado? Mas é... eu não tenho... não tenho que reclamar ainda não, cara. Sinceramente, pra mim tá bem tranquilo, velho. Ah, tinha a missão aqui pra fazer. Vou fazer aquela secundária ali. não tem como. Já matei todo mundo aqui, né? Onde tá o cara? O cara tá... embaixo. Vai, então, tem que ir por baixo. O que é isso? O que é isso? Tô aqui já, né, mano? Ótimo, acabamos de fazer uma nova amizade Se a Albion queria manter essa pessoa presa, ela deve ser perigosa E isso é sempre útil pra nós Tá bom É isso aí Vou ver que tá uma grana aqui Em algum lugar Não precisa estar não, depois eu acho Deixa eu sair fora daqui Não esqueci que é minha missão Mas eu sou suspeito, mano Eu gosto de todos os jogos O jogo tem que ser muito, mas muito ruim mesmo, véi Pra eu não curtir, véi Então, é... Tô bem suspeito, mano, pra falar de... Se o jogo é bom ou não, véi E aí, pegou o PlayStation 5, fã? Vai pegar? Vai pegar? O mapa da cidade tá da hora, mano o mapa tá 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 louco cara acho que tá bem bem fiel a londres cara eu travei aqui bagli alguma ideia estou detectando uma rede de vigilância num espaço debaixo dessa ponte se você se conectar nela talvez consiga ver o que tem lá dentro o gps do robo-aranha enviava sinais constantes para essas coordenadas a testemunha misteriosa dos terroristas deve ter vindo para esse lugar agradávelíssimo várias vezes lugarzinho ótimo para fazer coisas na surdina né ou para desovar corpos discretamente notamos a grana mano e a puta para achar esse dinheiro é caro ali ó tá como é que eu entro aqui pegar um dinheiro aqui só aqui só aqui tudo certo pode ótimo ah ó 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 ok ó ó ó ó ó O que é ele? Ah, eu não consigo hockear nada Aqui Ok Ok Registro da inspetora Catherine Lau O clã Kelly e a Albion fizeram algum acordo Ainda não tenho todos os detalhes Mas parece ser tráfico de drogas O centro de processamento europeu Desde os atentados A Albion pode pegar qualquer um nas ruas Chamar de imigrante ilegal e surgente do DedSec Qualquer coisa Mas a gente sabe quem é o verdadeiro perigo Aí o clã Kelly pega essas pessoas Esses imigrantes, deportados Vítimas, na verdade E levam elas pra algum lugar Mas pra onde? E por que isso? Tudo gira em torno da figura da chefona Eu sabia que ela tava envolvida em alguma coisa Mas ela conseguiu se livrar Só tem um jeito de eu fazer isso Vigilância 24 horas por dia na Mary Kelly Se me pegarem Sincronização dos lábios Não tá plana Esse será meu último vídeo Mas tenho que descobrir o que ela tá escondendo Então o policial misterioso Era a inspetora Caitlin Lau Parece que ela queria derrubar a Mary Kelly E acabou descobrindo uma ligação com os atentados Caralho! A Albion e o clã Kelly estão de casinho? Parece que a rede do Zero Day Está conectada aos setores mais inescrupulosos de Londres E pode nos levar diretamente até eles Incluindo o clã Kelly e a Albion Estão rapidando pessoas nas ruas Temos que fazer alguma coisa O Dead Sex serve pra isso A inspetora Lau mencionou que a Albion Está comandando a operação no CPE Detetives como nós normalmente chamam isso de pista Bom, o texto tá aqui Como é que eu pego a caixa ali? Não Nossa, que irado Esse combo de Albion e clã Kelly Não está me cheirando muito bem E se a Caitlin Lau estiver certa Esse negócio vai voar pro começo da fila Nós temos motivos pra acreditar Que um ex-agente do Dead Sex pode estar vivo Mas desaparecido dentro do CPE Ángel López Não é londrino, mas eu não ligo pra isso Ao contrário de certas pessoas Parece que o Ángel foi capturado numa batida de imigração Que, ironicamente, pode ter sido razão De ter escapado do expurgo do Zero Day sobre o Dead Sex A aversão a imigrantes ganhou espaço em Londres Desde os atentados e com o apoio da Albion Assim eles podem enviar qualquer um pro acampamento desumano deles Temos que achar o Ángel antes que descubram que ele é do Dead Sex Isso é meio pessoal, gente Mas achar o rastro dele pode nos dar alguma pista Sobre a conexão entre Albion e o clã Kelly Isso não é nada legal Não estou deportando ninguém do Reino Unido Devem ter jogado ele no CPE e esquecido Mandei os detalhes para o seu dispositivo E falei com o nosso contato do CPE Ele vai te ajudar a entrar Me atira não, irmão Controle para unidades O suspeito adquiriu um barco Vai Vazei Não, ninguém está vendo Caralho, os caras me fuzilaram lá, velho Controle, emite um alerta O alvo sumiu Pô, não dá para subir aqui não Tem que cair na água, né? O cara ia salvar as pessoas lá, mano Deu ruim Vem aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Eu não sei o que significa esse E Ah, é a grana, o Eto'o lá Aperta fogo que tá lá pra cima Bom, vamos pra missão O cara é uma roda gigante lá Tô louco, hein Ah, achei que ia cair lá na água Ahn... Por aqui Ahn, dá pra fazer uma embaixadinha Me liga Isso meio que me fez desejar ter pernas Peraí Peraí, peraí Pôneis malditos Pô, SK Eita merda Peraí 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 Várias Puta que pariu mano Todas as unidades forcem o suspeito a parar Vou tirar, eu juro Recebido Aaaaaah 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 Alguém tá vendo o suspeito Aaaaaah 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 Entendido, voltando pro QG, câmbio Aaaaaah À Toca Ayr Etsy Elas Aaaaaah Elas Entendido Criar um carro melhor né mano Opa, pilotar é da hora esse jogo mano Caralho, tropelei logo a polícia velho Na área de vocês, campeão investigando, aguarde Controle, não tô vendo a suspeita, aguardo instruções Cara, é sério que o cara me viu aí Que dia da mãe Tô peleteado Perseguindo o alvo, repito, é em perseguição Por que os mortes estão de pé? Pisa na porra do freio Cadê a porra da motinha que eu tinha visto aqui? Ela tava aqui, pra onde ela foi? Algum sinal do alvo? Alguém? Caralho, é sério? Deu de cara com a polícia velho Estou concluindo a busca, recuar, câmbio Caralho Não consigo Não consigo Não consigo completar a missão mano Porra Essa polícia é chata aí Ai 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 ai, tá coçando, tá coçando Então, eu fui um pouco mais a fundo na investigação Da Caitlin Lau E um número enorme de casos de desaparecimentos Parece ter ocorrido ao redor do CP A inspetora com certeza estava na trilha certa Tá, vamos atrás do nosso cara Se descobrirem que o Angel é do DedSec Antes de acharmos ele É adeus amigo aparecendo Que que pediu Caralho, que susto os drones É ADDIC Todas as pessoas devem andar portando o documento de identificação e apresentá-las para a equipe da Alve ou caso seja requisitada. Entendi. Oxe, eu não fiz nada para você não, irmão. Oxe. Pulei longe do cara, velho. Recebi o chamado do Bagley. Já cuidei da sua entrada. Você vai entrar rápido e na surdina. Você não está me colocando no sistema para valer, né? Eu não quero mais encrenca na minha vida. Não se preocupe. Tudo falsificado. Mas vem me encontrar no telhado. É o único lugar que não fede a micho. Tenho informação para você. Tá, acho que consigo fazer isso. O Centro de Processamento Europeu. Ele processa deportados, acumulando eles em condições precárias e se esquecendo deles. Bom, pelo menos é para proteger Londres, não é? Você é um novato? Quer uma dose? Para um drink feito numa banheira até que não está ruim. Fica tranquilo. Eles deixam a gente ter uns viciosinhos aqui. Ajuda a acalmar. De boa. Sobra mais para mim. Mas não dá para ser muito exigente. Já vi passarem por aqui médicos, advogados, vendedores de rua. Aqui somos todos iguais. Peraí, como assim? Todos igualmente desumanizados. Segundo a opinião pública, nós somos o motivo do país estar na merda, sabia? Assim esses canalhas estão livres para nos fazerem de gato e sapato. Pois é, eu te entendo. Ninguém vai fazer nada a respeito? Pô, tá que me pariu. Cadê o DedSec quando se precisa dele? Alô? Dá para repetir? Ah, nada não. Só devagando. Acho que estou precisando de mais uma dose. Fica longe dos babacas da Alba, o novato. E da clínica também, se puder evitar. Tá, eu preciso ir para cá. Seus documentos estão atualizados. Seu passaporte é válido. Lembre-se, é crime... Ele não está seguro. Ah, que merda. Bom... O que está acontecendo aqui? Isso aqui é pior que um campo de concentração. Todo dia eu vejo gente nova chegando, arrancada da própria casa e da família. Mas eu prefiro ficar e observar a situação. Talvez ajudar de vez em quando. Tipo agora. Então é isso que esse país faz com quem não tem o carimbo certo no passaporte? Show! Legal a beça. Super adoro morar aqui. Bom, tem pessoas que andam desaparecendo. Registros dizem que elas foram processadas, mas a conta não fecha. Ninguém nunca sai. E com os Kelly espreitando por aí, feito hienas, não estou muito otimista quanto ao pessoal sumindo no meio da burocracia. Ah, show! Agora vamos comprar a briga com a Mary Kelly. Estava mesmo morrendo de vontade de ser capado vivo. Verdade. Quanto ao seu amigo desaparecido, o melhor lugar para começar é o banco de dados do CPE. Lá tem o registro de todas as admissões. Mas toma cuidado. Achei que a mina da polícia era... Enviando a localização do banco de dados ao seu óptico. Eu já vou. Eu quero pegar umas coisas aqui. Achei você, masca. Eu vou pegar uma máscara. Tá falando que tem um texto. Ah, peguei aqui. O que mais? O que é que é para jogar? Recompensas. Solo. Caralho, quase. Caralho, é difícil, velho. Olha. Ah, onde? Que mentira. Oxi. Acertei. Boa. Tem que ser duplo. Nossa. Tem trinho do negócio. Cível, mano. Cível, mano. Nossa, eu peguei muito errado Caraca! Tá, o que mais tem? Tem bagulho ali pra beber Eu tenho que colar lá Aqui deve haver um banco de dados com indícios de Ángel Lopes Tá, tem que subir Posso ferrar? Tá, destravamos ali Vem? Como é que eu subo nessa bagança aqui? Nada a relatar Nada a relatar Salve, por favor Tá Tô indo pra longe Deste Teste 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 Ah, eu to indo pra longe do negócio Você no mesmo lugar Toma Ah, eu ia saber que tinha uma aranha aqui Comecem a procurar A área limpa, avançando Tudo tranquilo aqui Não vejo ninguém Bugou o cara ali Olha o cara bugado Ai E tem um bom dia Anda, Bagli Me diz que você achou alguma coisa Encontrei O arquivo havia sido deletado da base de dados principal Junto com centenas de outros É muito detalhado Mesmo quando está cometendo crimes contra a humanidade O governo não economiza na papelada Um dos arquivos está nomeado como Entrevista de saída Você sabe o que fazemos com terroristas, Lopes? Ah, nem pense em me irritar negando Nós sabemos que você é do DedSec Pensou que tinha sido capturada em uma batida aleatória? Até parece, porra Não vai falar nada? Bom Então a situação está feia para você Porque eu quero informações Cadê o resto da sua célula? Eu quero nomes locais Desembucha tudo o que você sabe Acho que eu sou idiota? Eu falo tudo o que sei E aí? Vocês me soltam? Não vou falar nada Já conheço essa história Eu duvido que conheça Eu vou te jogar para os lobos Os Kelly têm um jeitinho interessante De se livrar dos problemas Você acha que eu tenho medo de bandidinho? De aparecer boiando no Tamisa? Lambe meu saco Você é bonitinho demais para isso, rapaz Primeiro vão te fazer de gado Para ganhar dinheiro Depois, quando você estiver todo arregaçado Eles te picam todinho e espalham as partes Pode vir que eu aguento Quase sinto pena de você Levem ele para a merda da clínica, então Merda Sabiam o tempo todo que ele era do DedSec O Angel está correndo muito perigo A clínica segue os horários do serviço público Ou seja, ela está fechada Vamos ter que encontrar Angel do jeito tradicional Hackeando o hub do CTOS deles Limbo de deportação Condições de vida horríveis Desaparecimentos não explicados É quase como se a mídia estivesse ignorando a situação aqui Deliberadamente E dando atenção a... Nossa, olha só Beatrice Stoffley De 89 anos Recentemente começou a praticar kickboxing Para ocupar seu tempo Fascinante Se o CP é um exemplo De como humanos tratam uns aos outros Eu diria que uma IA soberana benevolente Seria uma melhoria Você não acha? Não é hora para isso, Bagli Espera, é sério? Vamos ver onde está a outra missão Ah, está aqui dentro mesmo carai a gata ali Ah, mas é fora Aqui dá pra ioi Onde foi que eu entrei mesmo? Por aqui, né? Não dá não Reconstruiu uma cena em R.A. do exame do Ângel Você pode vê-la dentro da clínica Arrasou! Como é que eu chego dentro da clínica, irmão? Aqui eu tô saindo Como é que eu chego dentro dessa clínica aí, velho? É por aqui, ó Não dá pra ir 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 pra Eu enxergo lá o outro lado Errou Ah, não conseguiu subir aqui Ah, será que eu consigo entrar por aqui? Caralho Foda-se Não sabe Não sobe, velho Como é que eu vou fazer aquela porra, aquele desafio se eu não enxergo lá, velho? Arrombado Aí, eu fudei, velho Aí, eu giro lá, só que eu não consigo pegar lá Vem, porra Por que você ficou lá agora? Ah, agora sim, caralho Porra, velho Cadê o fermento? Hum, agora eu consigo pegar aquela caixa lá, cadê ela? Pega aquela caixa primeiro Eu já construí essa parada aqui CTGSAR, data reconstruction in progress Vamos fazer o trato que acha Eu conheço uma galera lá fora, talvez eu possa ajudar vocês Só me tirem daqui São as regras, senhor Lopes Mais um ou dois minutinhos e você estará liberado Caralho, o que foi aquilo? Parece que implantaram alguma coisa nele Vamos olhar mais de perto Não, não é pra eu chegar perto, porra Houve correspondência no reconhecimento facial para os dois Eles são da patota da Mary Kelly Ou seja, a inspetora Lau estava certa O Kla Kelly e a Almion estão de maracutaia E que festival de puta isso deve ser Microchips Revestidos em vidro biocompatível para evitar rejeição Então enfiar um troço no pescoço dele Um rastreador ou... Ah, já sei! Um contador de passos! Não, essas são mais sofisticadas Se eu fosse chutar, eu diria que elas servem para administrar uma dose de algum composto desconhecido Não é o tipo de coisa que vende na farmácia da esquina Se quiser acabar com esse suspense de uma vez Eu posso reconstituir o caminho que ele fez Continua atrás dele, pode ter escapado Seu puto! Peguem ele, antes que acione! Porra! Ele tá fugindo! Atrás dele! Merda, tão alcançando ele! Vai, Angel! Seus filhos da puta! Isso! Ele vai conseguir! Ah! Droga! Não achamos ninguém compatível ainda! Ela vai nos matar! Não tem problema! Ainda dá pra usar ele! Com uma nova rede, a demanda tá mais alta do que nunca! Tem razão! Vamos entubá-lo e colocá-lo na van! Aí incineramos ele! Que porra é essa? Eu acho que o chip é mais do que um rastreador GPS O chip deve ter sido ativado Eu sei que a situação tá feia Mas precisamos de provas definitivas Do que aconteceu com o Angle Precisamos encontrá-lo! Descobrir o que fizeram com ele! E pra que serve aquela porra de microchip? É uma tecnologiazinha bem avançada Essa que a Mary Kelly e a companhia estão ostentando Será que ela é parte de algum grupo sinistro De hackers de dark web? Tipo, ah sei lá, escolhem aí Zero Day Teoria interessante Bagley Mas desliga os algoritmos de detetive por enquanto Pode ser? O Angle precisa de nós O incinerador que eles mencionaram Tem grandes chances de ser o de South Work Ele fica praticamente aqui do lado Boa! Caralho! Cês viram isso? Ah, eu sou muito bom nisso aí de DedSec A capacidade de manter-se vivo É um dos requisitos de recrutamento para o DedSec Tá tentando ser legal Bagley? Ah, seu fofinho! Não deixa o Bagley te provocar Bom trabalho! Boa, terminamos O contexto aqui Vamos voltar lá, eu quero pegar a caixa Como é que eu pego aquela caixa, mano? Como é que eu pego aquela caixa? Tá muito torna Você tá doidona Não é real Aí o pai É só te ver Salve E agora? Não parece muito conveniente? Não tô falando que foi intencional Só tô falando... Foi bom Você me entende? É tipo... Isso é uma coisa diferente Hum... Entendi Vamos lá Foda a Cê Ó Foda a Cê Hum... Hum... Não Isso E livre Isso E Isso Cadê esse maluco aqui? Essa dublagem é muito engraçada. Ah, recruta em potencial. Vamos recrutar esse maluco aqui. Quem foi que botou pó de cuzão no chá dele? Fiquei um pouco desconfiado dessa vibe misteriosa dele. Afinal, eu consigo decifrar qualquer pessoa. Vou passar as coordenadas caso você queira assentar a proposta dele. Tá. Onde está o arquivo que ele quer? Pô, está lá na casa do chapéu, mano. Não tem nem metrô perto. Vamos lá, vou recrutar esse cara aí. Vamos ver qual que é esse recrutamento em potencial, hein. Ahn... Tá marcado lá ainda. Cara, o som dos carros desse jogo está muito bom, mano. Vamos lá, rapidão. Olha, queimaram atrasou. Não tem hoje o lar. Vamos lá. Correu! Qual o sacanagem! bank Caralho ta longe pra porra Bom assim pelo menos já desbloqueei as viagens rápidas das estações de metrô Ele ta longeão Eu vou te ver Isso O que? O que? O que? O que? O que? O que é, velho? Tá louco, o... A polícia do 1 é foda, velho Opa, é sério? Sai daí, caralho Entendido, tamo perseguindo o alvo As coordenadas apontam para um servidor próximo O arquivo que nosso amigo mencionou deve estar armazenado nele Entendido Todas as unidades a abordar O suspeito desapareceu Caralho, que rolê Posso entrar aqui Caralho, que rolê? Caralho, que rolê? Caralho, que rolê? Lá está nosso alvo, deve dar para hackear E como é que eu hockei? Tudo tem que ser manual Uau Uh, minha caralha Uau 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 Caralho, minha menina chegou na voadora, velho Uau 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 Sério que a viagem rápida está indisponível? Vai ter né mano Olha para frente porra Foi mal Acho que os caras se acidentaram aqui As mototinhas Caramba Fiqueira Que liga Desculpa Foi mal Quase Ferro com tudo O carro É da frente mano O cara está atravessando e depois volta para trás velho Que louco é esse Fiqueira 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 Como é que eu faço? Isso Vou subir aqui Não, não, não Ah, é porra Pensei que você não fosse aparecer Você é do DedSec, né? Olha, você tá mandando bem nos trampos, hein? Mó respeito Tá curtindo os meus cabelos bagunçados pelo vento aqui na porra do telhado? Ah, isso? Eu só queria saber se isso era firmeza Tem um bando de otário em Londres bancando bonzão, tá ligado, né? Mas e...? Se todo DedSec for firmeza que nem você Eu tô dentro Eu quero lutar contra toda essa merda que tá rolando Maravilha Bem-vindo ao DedSec Aviso Recomendamos que só saiam de casa quando necessário Prossigam por conta e risco Vamos ver o que que esse cara Entendi Quanto mais fogões, melhor, né? Aí sim, agora a parada vai ferver Maravilha Tá bom Ah, tô bem pertinho Fazer mais essa missãozinha e nós encerra Vamos ver qual é desse cara aqui Ai, espera pra frente aí Acho que tá bem perto aqui Olha, dá pra ir a pé Ah! Tá, tem que subir Eu não tenho aranha Eu não tenho aranha Puto, meu Maralho, maluco, aqui é brabo, hein Pegar os áudios, o maluco ali vai tomar um patrão Pura sério É sério, mano, que ela não morreu, tio Ah, não destravi não? Ah, tá aqui A mina tomou uma explosão Na cabeça Ih, não, morreu Tem um bagulho aqui que tem uma parada de uma barra Ah, é tipo um maluco aqui em cima, velho Deixa eu ativar dessa porra aí, né? Analisei as gravações Consegui rastrear o senhor Lopes até o porão A partir daí não havia mais câmeras para verificar o que é raro de acontecer em Londres Chaco a gente agora Ah, agora eu tenho que chegar no porão Bom, aqui dentro não tem mais nada Bom, aqui dentro não tem mais nada Tem um cara ali Pegar mais um texto Minha nossa, fechadura supera a tecnologia A porta está trancada Mas esta saída de lixo deve servir Ela levará você para o porão Ou para uma morte horrível Ou as duas coisas Mas que caralho Bora, né, mano? Tchau 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 Tchau